Yeah, quero ouvinte, sinta-se cumprimentado, sim, estou a cumprimentar a ti, aquele ouvinte fiel ao programa Alma do Hip Hop e neste programa eu vou abrir com muita tristeza, estamos a iniciar o programa com muita tristeza, porquê? Porque justamente no dia 20 do mês corrente, nós perdemos um grande rap, estou a falar-vos concretamente do rap Prodigy, Prodigy que pertence ou pertenceu ao grupo MobDeep, ok? Nós vamos ficar com o som do Prodigy e depois vamos fazer uma rápida homenagem a este grande rap. Boa noite, eu sou o Canibal, se preferires gato preto ou por outro gato encorralado, está a começar o programa. Alma do Hip Hop Nunca tentes encorralar o gato preto dentro de quatro prédios, sem alternativa e de fuga. Gato preto, sete vidas. CIDADE 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 O Prodigy é nome artístico de Albert Johnson. Ele nasceu em Amstead, Long Island, em Nova York e os seus pais têm a ascendência etíope e dominicana. Prodigy, durante anos, fez parceria com o rapper Evoke. Penso que o caro ouvinte que acompanha este grupo MobDeep sabe disso. Em álbuns como Infamous, El On Hat, ok? E também ele pertenceu ou fez parcerias com o grupo G-Unique, a G-Unique Records. Em 2000, o Prodigy lançou o seu álbum, Actnic, ok? E neste álbum, o Prodigy colaborou com produtores como Alchemist, Rockwild, e vendeu 250 milhões de cópias nos Estados Unidos. O que lhe fez automaticamente ganhar o disco de Diamante. No seu segundo álbum, intitulado Return of the Make, ok? Que foi lançado em 2007 pela Cote Record, o rapper também conseguiu arrecadar milhões de dólares. O Albert Johnson morreu, como eu disse anteriormente, no dia 20 de junho. Penso que foi numa segunda-feira, né? Em 2017, ele morre com 42 anos, após ser internado por complicações de anemia falciforme. E depois da sua morte, o rapper Puff Daddy também fez uma homenagem a este grande rapper que eu tiro o meu chapéu, ok? Ele dizia que o Prodigy provavelmente foi um dos melhores rappers, um dos melhores rapazes que ele teve a oportunidade de conhecer. Ele é extremamente talentoso e o Puff Daddy vai mais além. Ele diz, descanse em paz, amamos você, sentiremos a tua falta e continuaremos brilhando por você. Paz, ao Prodigy. E o Puff Daddy também conta uma história engraçada. Ele diz que sempre que o grupo Mob Deep, o Prodigy e o Evoque, iam para o seu estúdio, ou melhor, para o seu escritório, elegiam armados. Eram rapazes problemáticos, né? E o Kindle Lamar também, Kindle Lamar que por acaso é o melhor rapper de 2017, ao nível mundial, isto, ele foi condecorado nestes dias, ok? No Beatty Awards, lá onde outros rappers também foram condecorados. Ele, o Kindle Lamar, diz que o Prodigy inspirou na sua mixtape, quando ele tinha 16 anos de idade, ok? E ele inspirou as suas habilidades e a trabalhar também com conexões e letras da quebrada. E dessa forma, o Kindle Lamar foi inspirado pelo Prodigy e o Kindle Lamar também inspirou as ruas, ok? As ruas de Campton. Vamos, caro ouvinte, juntos fazer, né? Vamos fazer juntos, né? Esta ocorrente. Um minuto de silêncio a este grande rapper, Prodigy. Que a sua alma descanse em paz. Nos Beatty Awards de 2017, Kindle Lamar foi considerado o melhor rapper e a family MC foi a Remy Ma. O Remy Ma que venceu a Nicki Minaj e outros rappers. E o melhor grupo de hip-hop foi o Migos, ok? Vamos ficar com mais músicas do grupo Mob Deep, ok? E voltamos com o programa. E o melhor grupo de hip-hop foi o Migos, ok? E o melhor grupo de hip-hop foi o Migos, ok? E o melhor grupo de hip-hop foi o Migos, ok? E o melhor grupo de hip-hop foi o Migos, ok? And the illest niggas try to avoid it But can't call it, it's a cold world Bundle up, keep your heat on at all times And never freeze up And the eyes blink, you can catch a hole in your tank How you leaking? If that homie do, and you so fine I just wanna roll with you You a queen bitch, need a king close to you Need a nigga like Peter to just flow with you And I gotta try cause anything's possible And you just might see things the way I do I just wanna get next to you Friends with you, burn hundreds And wake up in the bed with you I love when you walk, how that body move Part my mouth from just being honest, boo I won't pay for airtime, just to vibe with you Kisses and hugs, until the next time you swing through Some of the things that I wanna do Wanna kiss, wanna touch, wanna touch Now I'm teasing you Cause I only wanna be with you Girl, you know Anything that you need Bom, caro ouvinte Depois de termos nos deliciado dessas músicas Deste grande grupo, Mob Deep Vamos entrar para rappers lusófonos Rappers lusófonos, isso é, da lusofonia Vamos ouvir o Valete Na sequência, o prodígio Elas que estão numa grande contradição Mas esta contradição é provocada pelos mídias, caro ouvinte O Valete chegou a afirmar que, na sua música rap consciente Elas não estavam a referir-se a nenhum rapper em específico Ok? Mas o prodígio, não se vendo satisfeito, acabou respondendo Na sua música, retaliações antes do paz Elas estão entrando em bife Ou melhor, os mídias estão levando estes rappers a uma contradição Vamos ver como é que isso vai terminar Vamos ouvir, caro ouvinte Logo de seguida, vamos ouvir o semblante lírico Com o tema Nada Dura Por Sempre Se dá ver Se é pra morrer, morremo de pé Se é pra morrer, morremo de pé Se é pra morrer, morremo de pé Morte do meu pai afundou-me no alcoolismo Tu sucumbias se vesse o meu transtorno Querem que eu faça música no meio do cataclismo Eu estive perto do abismo, sem retorno Chegue, viu minha aura dissolvida Não vou dizer aqui aquilo que fizeste por mim X, viste a minha paz absorvida pelo desgaste X, salvaste-me a vida, tu sabes Estava em silêncio a viver a minha miséria Decadência funérea como dezembros na Sibéria Eu vi a vossa caminhada para o universo pop Eu vi como empurcalhar o hip-hop Poeções de brisas e primaveras Sonhava com uma casa grande e um grande abode Começou a revolução, eu pensei que era destino Mas quando eu mais precisei, vocês me deixaram sozinho Onde é que davas quando o Engie foi preso por engano? Onde é que davas tu quando o Tony cumpriu 10 anos? Porquê que não ficaste lá comigo na miséria? Quem é que salva o puto quando a revolução vai de férias? A pouca esperança que eu tinha eu depositei em vocês Até ir a sono e perceber que vocês se ofendem e se é 10 Não, não, não me digam como me senti Não, não me peçam para vos mentir Não, mas o que é que vocês esperam de mim? Não, não sou perfeito, eu sou mesmo assim Não, não fingo ser aquilo que eu não sou Não, não, eu vim de baixo com os meus bros Mas hoje eu vivo desse show Não, 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 amiga reta Eu fui apedrejado por vocês por ser sincero e honesto Mas Deus disse, venha até mim como tu és, eu te aceito Quem são vocês para me julgar, me chamar de wannabe Quando eu só queria que a Rosa se orgulhasse de mim Eu só queria que o Bruninho tivesse o que comer E mesmo depois de verem a Dona Tina falecer Nos apedrejaram mais, nos odiaram mais A cota me disse que é mesmo com guerra que se faz paz Ele levava uma faixa Jogador de cada lado da praça Fazia grande escola, depois jornada Ficava tratado às massas Eu arrogante e prepatente Só que não sabia que nada iria durar para sempre Não fiz a quarta classe, os cotes queriam que eu estudasse Não preparei o meu futuro, hoje sinto um desgaste Tive uma lesão grave Quero ouvintes, recebemos cá nos estúdios do Rádio Cidade Um rapper, ele vai se apresentar No hip-hop, até hoje estamos firmes no movimento Por aquilo que me gosta, o Adjoy faz parte de um grupo Pois, pois eu faço parte de um grupo comercial Que é a família BANTO Exatamente, quantos membros importam este grupo? A família BANTO tem três integrantes Que é o MAG Rapper, Adjoy e o D5 Exatamente, já agora mandar um abraço para os restantes membros do grupo família BANTO Na sua opinião, qual será a música que terá catapultado Ou que ainda continua a catapultar o grupo? Bem, nós temos três músicas, não só uma, três músicas que mais tocam Temos a primeira que foi lançada em 2015 Exatamente A família BANTO, com participação do Carbão da Magnésia Também no mesmo ano gravou-se um hit internacional com o pessoal do Brasil É uma música que mais toca lá fora E é a música que lançou mais o pessoal para fora E da Europa e da América Porque os mesmos MCs levam a mesma música para TVs lá E por isso o nome está mais lá fora E também temos a música, com a musicaria Você me faz bem E temos essa mais recente que acabou de ser aplicada A conversação do Jorge Mamado Também, essa é uma recente E já não sei qual o impacto que vai dar também ao mercado Exatamente Além de sermos músicos, também somos amigos nas redes sociais E por aquilo que pude constatar É que vocês não fazem apenas o hip-hop Ou estava equivocado Exatamente, é isso que você pode ver A família BANTO é um grupo versátil E comercial, muito comercial Faz hip-hop, faz funk, faz kizomba Então são versátil Mas o próprio idioma eu faço mais hip-hop underground Exato Um pouco inclinado em alguns estilos comerciais Mas a minha essência, a minha origem é underground Ok O objetivo é mesmo alcançar o mercado O objetivo da versatilidade Exato Podemos dizer assim Atingir o mercado Exatamente Por aquilo que tem acompanhado Ao nível local Podia nos referenciar Na tua opinião Qual é o grupo ou artista Que mais está a trabalhar De 2016 para cá Sem referenciar o vosso grupo Porque o vosso grupo também está a trabalhar Então seria Seria um bocadinho Constrangedor Referenciarmos aqui o vosso grupo Eu vou começar mesmo Do meu ponto de vista Onde o rapper está a trabalhar mesmo Eu vou citar um rapper Que poucos conhecem Mas é muito bom Eu vou falar do Visónico Visónico e da Matola Um grande rapper Também vou falar do W2TheMaker São poucas pessoas conhecem esses jovens Mas são jovens que trabalharam muito No 2016 Falando da cidade de Beira Os nomes estão a fugir Ok Mas A Beira estão a fugir Mas eu vou mandar um pick up Mesmo para o Nel Brain Um dos vagos conscientes da Beira Que eu curto Exato E o que menos trabalhou Ao nível da cidade de Beira Os que não trabalharam Já sabem Então Sabem Nós estamos a caminhar para a reta final Deste nosso Dois-deis de conversa Gostaria de deixar ficar algo Que eu não tenha perguntado Que eu não tenha questionado Há muita coisa a perguntar Como tempo e dinheiro Mas eu tenho que agradecer Esse convite que me foi formulado Também agradecer à Rádio Cidade Pelo apoio que tem feito Pelo apoio que tem feito Na divulgação do nosso grupo Família Banto E também Na minha carreira Eu dei um bocado de pausa Desde 2016 Desde a minha última aparência Na TV Foi no atrações com o Daigo Então Desde cá Ainda não fui à televisão Ainda não mostrei cara Porque estou a ver mais com trabalhos aí Vem a minha recente música Que está no estúdio No próximo mês a música sai Exato We Can't Change the World É uma música que traz uma mensagem Que dá para refletir mesmo Para o mundo que está a acontecer hoje em dia No sentido negativo Também no sentido positivo Exato Mas muito obrigado Exato Ficamos aqui com Ed Joy Do grupo Família Banto Vamos ficar com Um dos sons Pertencente A este grande rapper Um bloco informativo Tão informado Que a partir de um próximo mês Um grupo de mercenários Vão se fazer à rua Para eliminar ambos Os alvos são os cantores Trazem música Cidade As mesmas músicas sem qualidade Um grupo de mercenários Vai se fazer à rua No próximo mês Fica alerta Escapacelos Yo Mike na mão Pegos no chão Eu vim do Silvio Sol Eu sou real underground Uso a minha inteligência E a força brutal As ruas no silêncio Toda a gente foi ao funeral Matei vários niggas E nem consigo enumerar Estão armados O D4S Pois eu sou militar Me mostraram diferente Domingo, dia 25 de junho O dia em que comemoramos A independência Da nossa pátria Pátria amada Inaugurou-se um novo programa De Hip Hop Live Este programa tem como título Tardes do Hip Hop Este é um programa Que é organizado Pelo programa Por Hip Hop Em consonância Com o terceiro bloco Dos Incultos E o Bonguzan Ok? Estas três figuras Estes três grupos Uniram-se E criaram O programa Tardes do Hip Hop Já temos o Ritual do Hip Hop Já temos também O Garage do Hip Hop E agora Tardes do Hip Hop Apelamos A união entre os MCs Neste caso De seguida vamos ouvir A música Pertencente ao Predstar E Skim Lion Mais para frente O Geek Rock Com a participação Do Cannibal 3B E Avo Style Ok? Eles falam do seu bairro Se eu fosse o dom do mundo Acabava com a desgraça Tentava encontrar o mar De maravilha Cheio de esperança Transmava um simples beijo Num novo desejo Se eu pudesse Tem-se uma tristeza E alegria Mostraram que estão perdidos E uma nova Do o oceano pudesse Se eu pudesse Conquistava o mundo Farei de tudo Mudava o mundo No segundo Dava ajuda A todos os crimes Mas que absurdo Bom ver Com gajos dolos Se eu pudesse Fazer tudo Pelo mundo Faria tudo Aquilo que isto Fez ao meu Ocaso E por orgulho Deja escutar O RP A cada segundo E gritar bem alto O nome Skim Lion Se eu pudesse Seria Street Kid Formava um clique Fazia beef Em todo o de sítio Criava shit Com todos os vips Se eu pudesse Preditar Skim Lion Saudades Mensageiros Se eu pudesse Se tu pudesse Se tu pudesse Se nós pudesse Tudo faríamos pelo mundo E aí Se eu pudesse Cobor Calla Cobre Pra Não Só Resource Aleluia Freak Eu sou minha pita Ele é o que me puja bitch E a tua zona é off Vai lá dançar com o cura kid Eu sou minha guerra anima Todos os dias se gruva Eu posso dar contigo girl Baby eu sou minha pita E a tua zona é off Vai lá dançar com o cura kid Eu sou minha guerra anima Todos os dias se gruva Eu posso dar contigo girl Eu sou das feitas Eu sou dos becos do ghetto Nunca disse antes Viste como os niggas sobreendem Não sou ideal para ti Eu sou o rapado já Muda a tua história Viva a realidade Porque hoje é um novo dia Baby don't cry please Não chores mais contigo fui feliz Mas não fui capaz de estar contigo Forever like being a liza Shorty time is over Oh baby tu és lindo até demais Tens tudo o que um homem quer Mas eu não vou só ser o teu boyfriend Baby procuro outro rapaz Escrevendo e confiante Espero que tu me entende Mandar um abraço A Lionel A Lionel A Duclyn A Jim Bonds Nadine Meu brother One love E todas elas Todas damas Em especial a uma E todos aqueles Ouvintes fiéis A este grande programa Radiofónico Quero ouvinte Nós vamos ficar por aqui Fique neste caso Com a restante programação Da Rádio Cidade A rádio que pauta pela qualidade Boa noite Hoje falamos do PRODES Que a sua alma Descanse em paz Cidade Pensem que nós os rappers Não temos sentimento Que no lugar do coração Temos pedra Que não nos apaixonamos Mas é-se Espero que depois desse som Ouça um lugar de eu Para começar Também somos humanos Sabemos dar valor Sabemos cuidar aquilo que é nós Dizem que eu sou gangsta Uma desonesta Que pra cenas deiras Essa gaja não me presta Só porque sou rapper E mas ninguém Svega, svega Acham que eu sou Chegada a hora Homem do hipop Entrega ao domicílio Liga rádio Não queremos empecilho Qualidade Impressualidade Cegacidade Na tua raticidade Estamos escorregados De autenticidade Rappers bons São hoje a nossa prioridade Aprenda a conquistar A tua legitimidade Tu és bem-vindo Pois és rapper de verdade Respect right here Homem do hipop Homem do hipop Respect right here Homem do hipop Yeah Programa dos batatas Programa dos batatas Yeah Alegria Humm do hipop Com 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 Obrigado.